Movimento louco, é o Rogerinho de novo, prepara mozão Vou te fazer mexer o corpo, balançar gostoso, vem aqui mozão Com um pouco e balança, eu já tenho as manhas de fazer jogar Joga bunda, joga bunda, joga bunda Joga bunda, joga bunda, joga bunda É o Rogerinho, DJ The News, é mais do que Movimento louco, é o Rogerinho de novo, prepara mozão Vou te fazer mexer o corpo, balançar gostoso, vem aqui mozão Com um pouco e balança, eu já tenho as manhas de fazer jogar Joga bunda, joga bunda, joga bunda Joga bunda, joga bunda, joga bunda Joga bunda, joga bunda Joga bunda, joga bunda, joga bunda Joga bunda, joga bunda, joga bunda